Olha os Mohamed E aí galera vai a loucura Quem venceu? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Como vocês sabem a gente já gravou o Red Brandão Gravamos o Diego Iga, gravamos o ACF E agora vai sair o vídeo do Mareia Que sai no canal do Petrohead, entre outros vários canais Tem um monte de meme na internet Dando um benga em vários importados Essa Mareia rasgou o chão Deu muita benga De verdade Falaram que ela tinha 600 cavalos, 700 cavalos Não sei qual que é a verdade mesmo Eu sei que mano, aqui na minha milha full power O que ganha é o top speed E ela passou a 271 km por hora Isso é muito rápido Então mano, parabéns a todos os mareeiros Que o carro é do caralho É muito bem feito Muito forte Foi lindo de ver um carro nacional Assim, dando benga nos importados É muito da hora ver os bens importados Dando benga nos nacionais também Que da hora é ver a corrida E é isso aí Tamo junto Bora pro acelero E deixa aquele likezinho Falta um pouquinho pra gente chegar a 200 mil seguidores Posso contar com você? Me ajuda aí Falta uns 15, 20 mil Dá essa força Esqueci Segura essa intro pesada Rapaziada Vai começar agora a primeira corrida Agradecimento aí R.S. Performance Nova parceira do canal Se você quiser Tudo que for de performance Você vai achar lá A gente vai começar Contra uma Porsche E uma RS3 A foda é foda né mano É só carro forte vai andar hoje Qual será que ganha? Comenta lá embaixo Vamos começar O primeiro palpite do vídeo Já vai ser esse É RS3 ou foi? Ó a flota de água Fui trollado rapaziada A Porsche não vai acelerar agora Olha isso Olha esse romper bom Fui trollado rapaziada Fui trollado rapaziada E tá tendo que ir Então ja Julie A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vivi para ver o Civic quebrar e o maré terminar a corrida, o mundo mudou, 2021 mudou muita coisa, o maré é forte, o SI forte, então saíram juntos, o SI cortando de giro, como todo rondeiro, e quebrou, o maré está voltando para casa e o SI vai voltar de guia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera, vai a loucura. O maré venceu, olha os Mohamed, está se achando de ir. O viado, o maré, esse maré que é o único corredor hoje, mano, engoliu todos os carros que ele correu, todos, todos, o SI quebrou tentando buscar, a Audi TT não aguentou, teve outra passagem dele aqui que a gente não sei se a gente filmou ou não, mas mano, engoliu todo mundo, foi todo mundo para o saco do maré. E ele está andando. Sim, eu acho que você viu os caras passando. E aí, eu acho que você viu os caras passando. E aí, eu acho que você viu os caras passando. E aí, eu acho que você viu os caras passando. E aí, eu acho que você viu os caras passando. Agora vai correr um esportivo e um pusca, mas o próximo vai ser uma Saveiro GTI, se eu não me engano, eu falei com o dono agora, estava com 350 cavalos, se eu não me engano, numa Saveiro, irmão, que carro contra uma M6. Quem você acha que leva, mano? Saveiro? Saveiro. Saveiro leva. Eu acho que não, mano. Tem tração, mano. Sério? Vai dar tração, mano. Vamos ver. Mas eu acho que de final leva. Olha aí, rapaziada, Saveiro GTI. Só tem cara de original, mas olha. Monstro. Cause it's just favorite. Va. Little mocha que chama Trapalos . Seudorapgani tá com o nosso fico. Consumo. Usos pretensos. Essa aveira deu uma soltada no pé ali, ainda assim passou rápido, o bagulho anda, dá uma boa e muito carro, agora o foda é os caras que não tem carro e ficar falando que gosta de carro Eu não gosto de carro velho, já falei, eu só sou famoso mano Ah, agora eu entendi Ah, agora eu entendi Ah, agora eu entendi